Amigos e amigas da nossa querida São Domingos Eu gostaria de pedir a permissão e agradecer a uma pessoa É um casal, mas eu sempre falo, é só um É a deputada Valéria Macedo e doutor Marta Aurélia São dois irmãos que eu não tive e que eu tenho Poucos dias eu conheci mais outro irmão Meu amigo e deputado Del Clix Macedo Aonde toda hora quando eu ligo pra eles, eles estão pronto o atendimento Isso pra gente é uma honra, meu amigo Fábio Amanso, minha amiga Lorena Porque nós não temos mandato E eu lembro aqui uma frase, uma época de um ministro e candidato ao Senado Ele dizia aqui no palanque que político sem mandato não tem valor Mas eu quero dizer que ao lado da Valéria Macedo, ao lado do deputado Del Clix Macedo E cada cidadão que visita e procura esses dois Com certeza serão atendidos e muito bem atendidos, graças a Deus E o irmão Souza já falou muito bem do nosso pedido, do nosso empenho, de toda a história da aquisição desse bolso Não é fácil Até porque, como já foi falado aqui, muitos políticos vêm e querem ser beneficiados antes Para depois dizer que vai fazer alguma coisa Foi diferente com a deputada Valéria Macedo Foi diferente com o deputado Del Clix Macedo Quando nós o procuramos, ele deu maior força em Brasília Quanto à questão da abertura do INSS A deputada Valéria Macedo não tem medida de esforço Não só no abastecimento da rua da jardineira Mas também nos projetos sociais desenvolvidos pela vereadora Patrícia Lucena E também por vários líderes que às vezes de comunidades a procuram para resolver algum problema Temos uma comunidade aqui do lado, onde o seu representante já esteve no gabinete da deputada Valéria Macedo Temos também outras lideranças de comunidades que já procuraram também a deputada E ela com certeza irá atendê-los em breve Eu não vou dizer aqui o presente que a deputada vai dar em breve Ela que vai dizer o pedido que fiz, o projeto que fiz também Para outra rua, para outra comunidade Que sofre o mesmo problema que a rua da jardineira sofre A rua do Gabriel, que hoje chama-se Rua Campo Alegre Atravessa Campo Alegre 1, 2 e 3 Atravessa Santa Rita, atravessa Santa Cruz Com fé em Deus, será contemplado É um presente do deputado, a deputada Valéria Macedo Do doutor Marco Aureiro e do deputado Deu Cris Macedo Meus amigos e minhas amigas Não tenho dúvida, deputada Valéria Que o povo, a população de São Domingo Dos quatro cantos deste município Hoje sabe e reconhece o trabalho da senhora Quero dizer à senhora que a senhora confie Confie nesse povo Que é um povo também sincero E com certeza irá retribuir à senhora E a todos nós Quero também nesse momento Agradecer ao senhor Martim Que representa o governo do estado Uma pessoa que conheci há pouco tempo Mas que tem um coração grande É amigo, é parceiro E acima de tudo é simples Obrigado, senhor Martim Obrigado a CERES pelo apoio Queremos agradecer também Ao senhor prefeito Que prontamente atendeu a liberação Do local para ser instalado o poço Obrigado, senhor Zetapol Conte conosco Esse jovem Esse filho de São Domingos Que ama essa terra também Com certeza está aqui Para ajudar e para tentar contribuir Por nosso município Não tenho ganância Não tenho ambição Mas tenho desejo De ver minha cidade Cada dia mais desenvolvida Obrigado a todos Que se deslocaram de suas casas A todos também Que não puderam vir Mas que com certeza Estão felizes Estão alegres Por ter recebido Esse empreendimento Que Deus possa continuar Nos iluminando E nos abençoando Obrigado, meu Deus Obrigado, São Domingos Obrigado, Rua da Jardineira Travessa do Amor Travessa, Doutor Arlete Travessa do Paú Rua do Paú Boa parte da Rua Humberto de Campos Que Deus nos abençoe E nos ilumine Obrigado, meu Deus Irmão Era isso aí Essas foram as palavras Do Dr. Alfred Franca Cavalo Teixeira E agora